Foda não, foda não, quero te dar um bom dia, uma boa semana. Bom dia, senhor, tudo bem? Tenha um ótimo dia, que Deus abençoe a todos e muita cautela, porque tá perigosa a coisa, né? Tá perigosa a coisa, mas só não devolve, né? Vamos levando, tenha uma boa semana, tchau, tchau, tchau. Eu ganho a minha semana, eu ganho a minha semana, assim, velho, eu me arrepio, é honra, é orgulho, os caras protegem, gente, não tem pra cabeça. Não vou ligar pro Batman, velho, não vou ligar pro Batman numa situação de perigo. É, velho, é um 9 e 0.